O Papa Francisco está em seu terceiro dia de visita a Colômbia. Hoje ele se deslocou da capital Bogotá para a cidade de Vila Vicencio, onde celebrou a Santa Missa na Esplanada Catama. No aeroporto de Bogotá, o Santo Padre abençoou 400 veteranos de guerra, militares e agentes de polícia, acompanhados pelo Bispo da Diocese Militar, Dom Fábio Mutes, e agradeceu a todos por arriscarem suas vidas em busca da paz. Ao chegar em Vila Vicencio, foi recebido por uma multidão vestida de branco. O Papa presidiu Missa Campal na Esplanada de Catama, onde recordou a necessidade da reconciliação. Na celebração, dois mártires colombianos foram beatificados, o Bispo de Aroca, Dom Jesus Emílio Jaramilo Monsalve, e o Padre Pedro Maria Ramírez Ramos, conhecido como Cura de Armeiro. Francisco disse que os dois são a expressão de um povo que quer sair do pântano da violência e do rancor. Reconciliar-se é abrir uma porta a cada pessoa que vive a realidade dramática do conflito. Quando as vítimas vencem a tentação compreensível da vingança, tornam-se protagonistas mais credíveis dos processos de construção da paz. E acrescentou que basta uma pessoa boa para que haja esperança. Os discursos de reconciliação e perdão do Papa motivaram o ex-comandante das FARC, Rodrigo Londonho, conhecido como Timotchenko, a escrever uma carta aberta a Francisco, pedindo perdão pela guerra do grupo armado, que provocou a morte de cerca de 220 mil pessoas e o deslocamento de milhões. Suas repetidas expressões sobre a infinita piedade de Deus me levam a pedir pelo seu perdão por quaisquer lágrimas ou dores que nós tenhamos causado à população da Colômbia. Outro povo também tem sofrido na nação vizinha, a Venezuela. Ontem, uma delegação de bispos venezuelanos se encontraram com o Santo Padre para falar do agravamento da crise e a radicalização da atitude do governo. Eles alertaram para a imposição da Assembleia Nacional Constituinte e ameaças a sacerdotes e religiosas, além do fechamento de alguns meios de comunicação. Os bispos do Celan também foram recebidos pelo Papa, que recordou a herança pastoral de Aparecida do encontro do Celan no Brasil em 2007, com Bento XVI. A Igreja deve trabalhar sem cansar para construir puentes, abatir muros, integrar a diversidade, promover a cultura do encontro e do diálogo, educar ao perdão e à reconciliação, ao sentido de justiça, ao rechazo da violência e ao coragem da paz. Obrigado. amém. Amém. Amém.